Fala pessoal, tudo bem? Professor Arthur Lima aqui, tô passando pra gente falar rapidamente do concurso da CGU. Concurso da CGU, pessoal, ele é muito esperado, tá? Para 2019, mesmo com toda essa dificuldade que a gente tá vendo aí pra aprovação de concursos do Poder Executivo Federal em 2019, né? A gente sabe que o governo tá colocando várias restrições, mas ainda assim, a verdade é que a CGU tá se movimentando mesmo pra tentar convencer o governo, né? E realizar esse concurso. O protocolo do pedido de concurso, ele vinha se movimentando bem aí nesses últimos meses. E aí, o que aconteceu nas últimas duas semanas, eu vi bastante gente aí falando que o pedido do concurso tinha sido arquivado, tá? Que ele tinha sido arquivado, a decisão tinha sido pelo arquivamento. E olha, nós do Direção Concurso fomos atrás da informação correta, fomos direto lá na CGU pra não ficar com ruído no meio do caminho e eles informaram pra gente que não é nada disso. O pedido do concurso não foi arquivado. O pedido do concurso, ele voltou pra CGU, ele tava lá no Ministério da Economia, que é quem autoriza concurso hoje, né? E voltou pra CGU pra que a CGU readequasse o pedido. Como assim readequar? É porque, como vocês sabem, em março saiu aquele decreto com as regras pra autorização de concursos públicos, né? E aí, esse decreto, ele tem ali uma série de exigências que o órgão tem que apresentar uma série de informações que não estavam no pedido da CGU, porque antes não tinha esse tipo de requisito. Como esses requisitos existem agora, a CGU tá readequando o pedido dela, e aí, com essa readequação, o pedido deve voltar, então, para o Ministério da Economia, com o objetivo de conseguir autorização, né? Se eles vão conseguir mesmo, é outra história, mas a verdade é que a CGU tá vindo aí forte e eles querem fazer concurso tanto pra nível médio como nível superior. Pra você ver todos esses detalhes e acompanhar também os desdobramentos desse pedido de concurso, queria recomendar que vocês clicassem no link que tá bem aqui na descrição do vídeo. Essa é a nossa notícia completa e é ali que a gente vai estar sempre atualizando vocês com as informações do concurso da CGU, que é um ótimo concurso, remuneração maravilhosa, o trabalho é um trabalho extremamente importante pro Brasil, né? Trabalho ali de realmente acompanhar, de fazer, de auditar, fazer o controle interno, no caso, né? dos gastos aí de verbas públicas, então, acho muito válido mesmo que vocês acompanhem. Um abraço, clique no link aqui. Até mais!